Eu escolhi trabalhar com projeto de vida. Desde 2019, o Colégio Borrentino também é colégio piloto. Nós passamos por todo esse processo de implantação, de conversa com a comunidade, de trabalhar com os antigos itinerários de construção mesmo. Mas, durante esse período da pandemia, eu estava na direção da escola. E, quando eu saí, no final do ano passado, eu decidi que eu gostaria muito de trabalhar com essas novidades que estão vindo, com o ensino médio gaúcho. E hoje eu trabalho, além da história, eu trabalho com o projeto de vida e com cultura digital, que são componentes novos que estão vindo ali, que eu acho muito importante. Eu sou apaixonado pela parte da tecnologia. Eu acho que o jovem, ele é um tecnológico, já nasce isso. Então, eles gostam muito. Então, a gente precisa trabalhar com isso. E eu levo isso muito para o projeto de vida também. É uma construção que a gente faz. E, quando eu decidi trabalhar com o projeto de vida, eu resolvi, então, pesquisar. Vamos conhecer um pouquinho sobre isso, ver como é que ele é. em cima muito da BNCC, que eu sempre fui estudar muito ela por causa da escola piloto, de a gente ter esse processo de escola piloto. Então, eu fui pesquisar um pouco mais sobre o projeto de vida. Quando eu decidi entrar em sala de aula, eu resolvi realmente dividir a minha metodologia nos três anos. Então, a gente tem que analisar bem os pilares, bem aquela parte que é o pessoal, o social e o profissional. E agora, no primeiro ano, porque eu só tenho o primeiro dos anos. Então, eu peguei realmente o pessoal do novo ensino médio. Trabalho com alunos do noturno, o que é uma dificuldade bem grande, porque a maioria dos nossos estudantes, eles vêm de um dia inteiro de trabalho, eles estão cansados. E, ao mesmo tempo, a gente precisa desacomodar eles e falar para eles que, olha, isso aqui é projeto de vida. Aí eles olham e dizem, mas, poxa, é projeto de vida? Não, eu quero aprender matemática, eu quero aprender português, e a gente tem que trabalhar com eles. Olha, isso aqui é projeto de vida, isso aqui é importante. Como eu tenho as duas disciplinas, eu tenho a cultura digital e o projeto de vida, eu vejo eles mais engajados, em um primeiro momento, quando trabalhamos com cultura digital. E aí, eu me coloco nesse desafio de fazer com que eles entendam a importância do projeto de vida. Desde o início do ano, eu comecei, então, trabalhando com eles e a ideia era trabalhar com o autoconhecimento. Vamos pegar a parte do pessoal agora, no primeiro ano, e eu resolvi trabalhar com a parte do autoconhecimento. Então, a gente passou por um roteiro muito legal, que eu levei ali quase um mês inteiro para trabalhar, que foi sobre autorretrato. Nesse roteiro, eles, além de construir uma autoimagem, e eu deixei eles muito livres para fazer isso, eles puderam decidir entre fazer uma autoimagem com desenho ou fazer uma autoimagem com texto. E saíram textos maravilhosos, saíram construções, imagens muito bonitas. Teve um estudante meu que fez a imagem dele como se ele fosse um personagem de um anime. E aí eu me chamo muito a atenção daquilo, porque eu conheço essa parte dessa cultura, da cultura pop, gosto muito disso. E eu fui perguntar para ele, poxa, você gosta tanto disso? Por quê? E aí ele vem me explicando o porquê. E eu entendi muito deles. Sinceramente, eu estou apaixonado por projeto de vida, porque a gente vê o estudante, a gente olha para ele, e às vezes a gente não está lá dentro. E trabalhar nisso é muito importante. Até depois a gente vai passar um vídeo de alguns alunos meus que vieram, e um deles fala que a gente está aqui, nós professores de projeto de vida, para orientá-los, para ajudá-los nessa orientação. O projeto de vida tem que ser além de uma orientação profissional. Eu ouvi muito disso, eu ouvi muito falar disso enquanto eu estava estudando sobre o projeto de vida para poder ir em sala de aula. E o pessoal pensando que o projeto de vida vai o quê? Vai só mostrar caminhos profissionais. E a gente percebeu que isso não acontece. É bem diferente disso. Eles não conseguem saber quem eles são, qual caminho profissional seguir, sem se conhecer. Por isso que eu comecei com essa ideia do autorretrato, e eu sempre falo para eles que eu comecei fazendo isso direito para depois mudar para a história. E aí eu digo, se eu tivesse tido projeto de vida no meu ensino médio, eu com certeza teria entendido antes a minha paixão por ser um educador, por ser professor, e aí eu teria ido para esse caminho mais cedo, teria economizado muito tempo. Então, é nesse caminho que a gente vai pelo autoconhecimento mesmo. do amorormal, Eu tenho que ver um comentário,